A escola com segurança, né? Então, esse eu vejo hoje o nosso maior desafio, porque veio muitas pessoas novas morar no município, né? Então, talvez seja pela qualidade que o município tem, mas isso também acaba acaretando de você cuidar dessas pessoas. Então, essas demandas, hoje a gente tem essas demandas, assim, mais prioritárias para resolver a partir do ano que vem, que talvez seja integral, né? Então, esses ajustes aí que nós temos para estar fazendo, né? Mauro, quando você fala da escola, né? Então, a gente sabe que tem um projeto, iniciativas que agora todo município, eles vão ter que ter uma escola em período integral. Quando você fala aí nesse desafio aí de ter que ajustar a escola, no sentido de atender esse público no período integral, aí juntou também essa questão da segurança, eu vi que Pato Bragado foi um dos primeiros municípios que tomou, assim, atitudes, eu vi que estão construindo guaritas por lá, tem toda essa questão, você falou também, muita gente de fora, é no sentido de também ter vagas disponíveis, como vem famílias de fora, automaticamente são mais vagas nas escolas, nas creches e tudo mais. É por aí? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor sobre isso. Mas, é que assim, hoje a gente tem o projeto PIA e tem a escola. Então, se for integral, essas crianças que estão indo no projeto, elas acabam tendo integral na escola. E como a nossa escola hoje é limitada de espaço, então como que nós vamos trabalhar isso? Vamos usar a estrutura do projeto para a escola? Vamos construir uma escola nova? Então, a gente já teve várias reuniões. Talvez hoje a demanda seria construir uma escola? Não construir? Usar o espaço que tem? Então, tudo isso é um desafio para nós. E, com certeza, eu não tenho dúvida disso, que o prefeito, o prefeito Mano, o vice John, que eles não queiram ter qualquer estrutura, mas que ela seja com segurança. Então, esse é o maior desafio nosso hoje, que a gente tem para estruturar isso. Essa discussão que ainda vocês não chegaram a uma definição. Não tem uma definição. Vai ter mais reuniões ainda para frente, para a gente tentar errar o menos possível. E existem gráficos onde mostram que talvez a nossa realidade, mais para frente, seja cuidar mais de idosos. A tendência é diminuir as crianças. Mas isso, infelizmente ou felizmente, no nosso município, ela está sendo ao contrário. Por essa demanda de pessoas que vêm para o município. Então, vêm pessoas para trabalhar, mas vêm com filhos. Então, essas crianças precisam ter um local adequado para que ela seja bem atendida. Então, esse é o nosso maior desafio hoje para estruturar.